Música Caríssimos irmãos, paz e bem. Hoje iremos rezar uma oração para início das aulas. Esta oração era recitada pelos teólogos franciscanos do século XIII, no início das atividades acadêmicas. Peçamos a iluminação de Deus, rezando. Ó Senhor Jesus, eu indigno servo teu, não merecedor de teus bens, ousa aproximar-me para contemplar teus tesouros. Digna-te introduzir-me neles e concede-me a graça de conhecer e amar tua palavra. Concede-me, no entanto, amá-la na medida de meus conhecimentos, e não me seja dado conhecer mais do que amar, pois só quero conhecerte para amar-te. Amém. 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 Amém.